Hoje é a nossa nona conferência municipal do direito da criança e adolescência do município de Assalhança. É um tema muito importante, que é a situação do direito da criança e do adolescente pós-pandemia. Então esse é um tema muito relevante, que para muita gente, para o adulto, dá de entender a pandemia passou, ficou as sequeras, muitas perdas. Mas para a criança e adolescente, a gente não tem os óculos da pandemia. A gente tem aqueles que foram abusados sexualmente, que estavam convivendo com abusador dentro de casa. Então essa conferência hoje, com esse tema, é para a gente fazer propostas de políticas públicas voltadas para a criança e adolescente pós-pandemia. O que nós podemos fazer, quais as articulações das políticas públicas que o município pode fazer para zelar e garantir o direito da criança e adolescente para ter um laio, um lazer. Então o COMUCA, ele é o articulador dessas políticas. Então a gente está aqui hoje, nessa nona conferência, justamente debatendo cinco eixos, tudo voltado ao tema pós-pandemia. É de suma importância para o município, porque hoje nós estamos discutindo as políticas públicas para os próximos quatro anos. Então hoje todo o sistema de garantia de direitos, ele está aqui presente para a gente, de fato, garantir o direito dessas crianças. Então essa conferência, ela é o resultado disso, é fruto disso, de todo esse sistema unido com essas propostas que estão sendo discutidas ao longo do dia, para ao final do dia levar essas duas propostas para uma conferência estadual e lá ser discutido outras melhorias em relação ao estatuto e em relação à garantia dos direitos das crianças. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto